Turismo e cultura caminham juntos. Nós estamos valorizando todas as obras de infraestrutura turística de Alagoas e também da cultura alagoana na cidade de Penedo e na cidade de Marechal. Essa obra estava parada há algum tempo. Nós conseguimos, através do IFAM, fazer com que fossem liberados os recursos de um pouco mais de 4 milhões de reais. E hoje o Teatro 7 de Setembro é realidade. É um grande presente para o povo de Penedo, para o povo alagoano, com toda uma acústica diferente, com uma iluminação totalmente moderna, com acessibilidade. Penedo é uma cidade que respira cultura e história. Hoje o IFAM trabalha de forma integrada com o Ministério do Turismo, justamente por conta da sensibilidade do ministro Max Beltrano. Penedo, com toda a sua importância cultural para Alagoas, recebendo o Teatro 7 de Setembro, também com o Centro de Convenções que estamos fazendo pelo Ministério do Turismo, assim como a urbanização da Ola do Rio, Penedo vai ficar muito mais atrativa para os seus moradores e para os seus visitantes.